Todas as quadras de squash da Caldense foram tomadas durante esse final de semana para mais um campeonato aberto de squash. Embora esse seja o primeiro Open Zuster, o clube já havia realizado vários campeonatos de squash divulgando a modalidade. Graças a Deus o evento está sendo um sucesso e estouramos o número de participantes entre os outros anos. Isso é graças ao trabalho bem feito que vem vindo na Caldense, já é tradicional o torneio aqui. Isso aí, é uma coisa de qualidade e está dando resultado. O squash é um esporte semelhante ao tênis, mas ocorre em ambiente fechado, em uma quadra menor, onde os atletas batem a bola contra a parede. O esporte é indicado para quem quer perder calorias. Quem não conhece o esporte mais completo que existe, que mais queima calorias, jogado numa quadra fechada, de 9 metros por 6 de largura, mais ou menos a medida, e dois jogadores, duas saquetes e uma bolinha. A bolinha só pode valer um pingo, e o jogador que conseguir fazer mais pontos, são games de 11, e vem bem esse jogo. E é procurando saúde que muitos entram e se apaixonam pelo squash, e acabam se tornando atletas profissionais. É o caso de Juliana, que atualmente é a quarta colocada no ranking profissional feminino brasileiro de squash. Comecei por causa do meu irmão, eu tenho irmão que joga também, ele é o segundo do Brasil. Então, através dele eu comecei a jogar, a bater bola e tudo. Então eu comecei a treinar com ele, e estou até hoje. A atleta, sempre que pode, participa do evento realizado pelo Clube da Caldense. Esse campeonato de posses é ótimo. Eu sou de Ribeirão Preto, vieram vários alunos nossos de Ribeirão Preto jogar. Então assim, aqui já é um incentivo já, para o crescimento do esporte, e principalmente para apoiar os jogos, e é super bacana, que tem muita gente iniciando agora, então é bom conhecer os outros jogadores, e por outras cidades, saber como que funciona, mais ou menos. Então é assim, é excelente, é super positivo. O evento é um sucesso, segundo o público, proporciona um momento único entre profissionais e amantes do esporte na cidade. Muito bom, um campeonato muito bom, bastante atleta aí da região inteira, campeonato show de bola. Olha, eu jogava futebol, depois que eu conheci o squash, só squash, squash na veia. Eu acho ótimo, eu acho bom para divulgar e também para a gente, para assistir, aprender um pouco mais, eu acho ótimo. Obrigado.